E aí galera, peguei dois, depois não peguei mais nada, os peixes me deram um banho velho Um montão de camarão eu peguei e deram um banho Eles mordem, levam isca e já era mano Eu acho que o tamanho do anzol, eu peguei um tamanho de anzol muito grande Eu deveria ter pego um pouco menor né Porra, levaram tudo velho Pula na nossa frente, tirando sarro Deve ter algum ano microchip neles Esse daí é o grande, deve ter um ilusco Na parte da ponta da praia aqui, eu tava ali ó Fui pescar ali no ferry boat né No ferry boat eu peguei dois Aqui eu sinto também fisgar direto Mas não vem mano, não sei o que acontece que não vem Aqui vai ser o novo Senai aqui ó, bonito aqui ó O restaurante Mar del Plata Famoso e super bem frequentado Bom, é a última vez, acabou a isca, só tem mais dois aqui ó Eu vou jogar e vou ver se pega, se não pegava Almoçar o que tem em casa, frango mesmo Eu peguei um baiacu grande, pô baiacu não se come né Baiacu é venenoso, não pode comer velho Aí peguei um paulistinha lá, tipo aquele paulistinha, não sei o nome direito É tipo um paulista, um peixe paulista, tá vendo? Com umas cerdas assim Um pouquinho maior, mas não dava um bife cara Não dava nem pra sopa Aí fica de fruto Agora eu vou jogar de novo Vou ver o que dá aí Subscreva aí, compartilhe, deixa o like Tamo quase conseguindo Precisa de 500 pra começar o ADS O ADS começa aí, monetiza né E precisa de alguns shorts também Shorts tem milhões pra fazer, milhões de vídeos Mas, não sei se ele é cumulativo ou se é em um ano né Então eu tenho que turbinar pra ver se eu consigo fazer O meu celular é um pouco melhor Dá pra gravar bastante shorts Deixa na net, aí a net os caras vão visualizando, tá vendo? Aí tudo dá certo, se Deus quiser Vamos lá que eu vou jogar, hein? Aqui fica esperto que é rápido É que nem lago Tilápia, essas paradas Pegou já era, mano Lançou já era Ele tá esperto, mano Lançou já, ele já fisga, já É incrível Ó, pegou, ó Peguei, peguei, peguei Na última filmagem eu peguei, ó Ó Na última filmagem Ó, isso aí é maldição, mano É maldição, isso aí, ó Peguei outro baiacu É o segundo baiacu que eu pego hoje, velho Se inscreve aí, deixa o like aí, ó Mini monstro aí, mini monstro aí, hein, galera Valeu, hein Se inscreve aí, ó Vou soltar ele, né Vou soltar ele, né Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.